Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso canal no YouTube Professor Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal E hoje a nossa aula de reflexologia é sobre o mapa, sobre o mapa Esse mapa grandão que está lá na parede, é o mesmo que está aqui, dobradinho, bonitinho E o tema de hoje é como você escolhe o seu melhor mapa de reflexologia O seu melhor mapa, a sua melhor base para você trabalhar Como você está aqui assistindo as minhas aulas, eu trabalho com esse mapa E esse mapa, ele vem com a minha assinatura, se você olhar aqui em cima, ele tem a minha assinatura Professor Roberto Rodrigues, está lá em cima, Professor Roberto Rodrigues Então, esse mapa foi produzido sobre medida, nós participamos da elaboração desse mapa Temos algumas dicas, algumas sugestões, incluímos alguns novos pontos E ele está aqui, nesse formato, Super 10, bacana, bonito e altamente eficiente Então, como você escolhe o melhor mapa? Por aquilo que ele pode me trazer Então, eu vou fazer aqui algumas anotações sobre essa nossa aula de hoje Que o tema dela é como escolher, o tema da aula de hoje Como escolher, escolher o melhor mapa de reflexologia podal Como que você faz essa escolha? Essa escolha, ela tem que ser embasada naquilo que possa lhe dar resultado Mas, professor, eu estou chegando agora, eu não sei Então, você tem o professor aqui Você me tem como a sua referência A minha referência O mapa que eu adoto para a reflexologia podal Para os meus cursos Para o trabalho meu do dia a dia Sabe, o cliente meu, ele entra por aquela porta que está ali E aí, eu venho conversando com ele E aí, quando ele vira e ele vê o mapa O cliente, pá, ele para assim Ele fala, nossa Ele começa Tem cliente, a dica para você A dica para você que é meu aluno, minha aluna Quando o seu cliente parar em frente ao mapa E começar a olhar o mapa Criou aí um interesse do seu cliente Pelo mapa Pela reflexologia Ele começa a querer, a entender Aquilo que você vai fazer no pezinho dele No pezinho dela Então, é um momento mágico Dica extra O que você deve fazer? Dê uma olhinha para ele Roberto, mas eu vou dar aula Eu não sou professor Como que eu vou dar aula? Lógico que você sabe o que você vai fazer Dê uma olhinha para ele Dê Uma Aulinha 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 Para ele Para ele Ou para ela Ele ou ela Professor, mas como você está pedindo para mim dar aula agora, professor? Olha, presta atenção comigo O mapa está aqui Está tudo aqui Está tudo aqui Aqui está o desenho do pulmão Deixa eu puxar o flip mais para lá O flip está parecendo isso Você vai falar para o cliente Olha, aqui é o pulmão Está vendo aqui? É o pulmão Olha o coração O pé Onde que é Os olhos Está vendo os olhos aqui, cliente? Aqui é os olhos O olho tem nesse dedo E tem nesse dedo Debaixo desse dedo Aqui está vendo, cliente? Aqui é a área do ouvido Aqui Ó, e a pontinha dos dedos Está vendo a pontinha dos dedos? Está vendo a pontinha dos dedos? É o cérebro Seu cliente vai falar para você Ele vai falar ou ele vai pensar Nossa, meu terapeuta É sabido, hein? Nossa, eu estou em boas mãos Eu estou em ótimas mãos Aí você fala, olha, então a gente vai fazer a massagem no seu pé Visando harmonizar todo o seu sistema Se o papo estiver agradável ali Mantenha ali com ele Fica ali mais um minutinho Nossa, meu, eu estou perdendo tempo Você não está perdendo tempo da terapia Você está ganhando Porque a terapia do seu cliente Começou nessa hora que ele parou em frente do mapa Ah, ele veio lá com uma dor na coluna Todo conduído, todo conduído de dor na coluna Você fala, cliente Olha aqui, está vendo aqui a coluna? Toda a coluna Das cervicais A parte das dorsais A parte da lombar Região sacro e cócci Está vendo aqui na beiradinha Toda essa beiradinha aqui Tudo aqui é coluna Lá de cima até aqui embaixo Tudo aqui é coluna Pegando lá de cima Que é a cervical alta E aí vem descendo até chegar no cócci Está vendo? Então a gente vai trabalhar no seu pé Eu vou pegar aqui o pezinho Vou trabalhar no seu pé Toda essa lateral aqui Que eu vou trabalhar toda essa lateral Que certamente no final da terapia Você vai estar muito melhor Você vai estar já recuperada Sentindo um grande alívio Vou perguntar para você Você acha que o seu cliente vai gostar? O seu cliente vai se apaixonar com isso Vai se apaixonar Então eu faço uma pergunta para você Você já conhecia esse mapa? Responde aqui abaixo para mim Se você já conhecia o mapa Que eu trabalho O mapa que eu assino Tem a minha assinatura aqui Professor Roberto Rodrigues Que é esse mapa Que nós temos ele Nós temos ele para a venda E normalmente Normalmente Quando a gente promove a venda Dos nossos cursos Normalmente Não é todo lançamento Mas normalmente A gente entrega alguns presentes Para algumas pessoas Que se antecipam na compra do curso Então para aqueles que se antecipam Em alguns lançamentos A gente tem dado O mapa de presente Então em alguns lançamentos Não são todos Mas em alguns lançamentos Momentos específicos A gente dá o mapa de presente Para o aluno Para a aluna Então está lá Nossa, mas é tão fácil explicar Por que é fácil, professor? Porque você está na metodologia 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 Qual é a metodologia? Você já sabe SPO O que é SPO? Cheguei agora Simples Prático E objetivo Assim você vai Conquistando Ganhando cada vez mais A confiança do seu cliente Porque ele vê Que você está capacitada Vê que você tem material Vê que você está mostrando Parte reprodutora Enfim Área intestinal Fígado Basso Pâncreas Enfim Tem tudo Tudo, tudo, tudo No seu mapa No seu melhor mapa De reflexologia Então como eu pedi para você Você já conhecia O nosso mapa? Você já conhecia O meu mapa? Comente aqui abaixo Se você já conhecia ou não Legal? Bacana Uma outra coisa Eu quero comentar com vocês São os conteúdos Que nós vamos entregar Nas próximas aulas A gente vai entregar Conteúdos para vocês Para você aprender Fazer alguns protocolos De massagem Alguns protocolos Protocolo de enxaqueca Protocolo de dor de estômago Protocolo do fígado Protocolo de rim Ureter, bexiga Protocolo para A área da As mulheres reclamam muito Das cólicas Das cólicas menstruais Então a gente vai fazer Várias aulas Com protocolos específicos Para você Roberto Eu não quero perder Esses conteúdos Que você vai entregar Eu sei que você não quer perder Sabe o que você faz? Se você ainda não é inscrito No nosso canal Aqui abaixo Tem a teclinha lá E inscrever-se Clica lá Se inscreve Detalhe Para você não perder Nada, nada, nada Clica ali no sininho Das notificações Para que você possa receber Todo o conteúdo Bacana, né? E você já pensou Se você pudesse indicar Para uma amiga Para um amigo Essa aula É só você aqui abaixo Também ter o botãozinho De compartilhar Clica no botãozinho De compartilhar Para que mais pessoas Possam ter acesso A esse mundo fantástico E apaixonante E transformador Que é a reflexologia podal Grande abraço Sucesso para você Te vejo no próximo vídeo Valeu, até mais Tchau, tchau